Fala, galera! Tudo bom? Bora estudar um pouquinho sobre phlegnazia. Isso mesmo, esse é o canal mais diversificado de saúde que o Brasil tem, tá? Veja que subimos vídeos todos os dias falando de doença, como é que você previne, tratamento, causa, diagnóstico, tá? Das mais variados assuntos. Desde a parte de tramato-ortopédica, mucosquelética, doenças sexualmente transmissíveis, parasitárias, neurais, cardíacas, hepáticas, enfim. Nosso canal só tem crescido, tá? Mas para que ele cresça mais ainda, a gente precisa que você dê uma moralzinha para a gente, ó. Se inscreva no canal, que você ativa o sininho com as notificações. E se tu quer apoiar realmente o nosso trabalho, se inscreve como membro, gente. Olha só, quando você está inscrito como membro, dependendo aí do plano que você escolher, você assiste os vídeos tudo com antecedência. E só para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 500 vídeos programados aqui no YouTube, tá? Que ainda não subiram, estão em dados programados. Mas você, como membro, você tem a possibilidade de assistir antecipadamente, tá? E aí, vamos dar um pouquinho sobre phlegnazia. O que é phlegnazia? Gente, é o termo habitualmente usado para descrever o importante edema com dor nos membros inferiores, tá? Então, é um termo que é usado. Quando o camarada tem um edema muito grande nos membros inferiores, aí pode dizer que ele tem uma phlegnazia, tá? Então, olha só. Aqui, nós temos uma imagem em que a gente observa aqui essa perna, tá certo? E que essa perna, inclusive, olha a diferença dessa perna para essa, gente. Está estupidamente inflamada. Você consegue ver aqui, ó, as veias. Você consegue ver aqui todos os vasos, a coloração. Está com hiperemia muito grande. E você está vendo aí a diferença de tamanho em relação ao volume da perna, da pernazinha esquerda. Aqui você tem a perna esquerda, tá? E aqui você tem a perna direita. Você consegue ver a diferença de tamanho, de volume, desses membros inferiores, tá? Então, isso aqui é uma phlegnazia. Então, se você observar, essa perna, ela está toda inflamada. Está quente. Olha só como ela está aqui. A coxa também, tá? Está bem comprometida mesmo. Então, o que que causa? É uma complicação da trombose venosa profunda, tá ok? Você sabe que a trombose é bastante grave, porque você vai matar ali a circulação do membro inferior. E se não for tratada de forma rápida, esse paciente pode vir até a óbito, tá? Então, se esse trombo soltar, ele pode entupir um vaso importante e gerar um problema bastante grave. Como também lá nesse membro inferior aqui, que você está vendo aqui, se isso não for tratado, gente, se esse membro aqui não for tratado, esse paciente vai perder essa perna, vai perder esse membro, tá? Então, voltando, gente. Olha só. A phlegnazia é uma complicação da trombose venosa profunda. Aqui um outro exemplo, em que esse paciente aqui, ó, já está com esse membro aqui, ó, completamente arrocheado, preto. Se não tiver uma ação muito rápida, muito rápida, esse pezinho vai ser amputado, tá certo? Amputado mesmo. É muito importante, galera, que você entenda que, assim, pode ser amputado mesmo. Então, não é simples, tá? Tem que correr logo para um atendimento de saúde, para uma emergência, para que seja tomada a medicação correta, para que não venha ficar mais grave. Olha, esses dedos aqui já estão completamente aqui pretos, tá? Provavelmente, logo, logo vai entrar no estagnecrose, tá? Por falta de circulação. Bom, se toma, sua obstrução venosa, tá certo? É um edema acentuado, dienose, tá? Do espasmo arterial. Tudo isso daqui, você observa naquelas imagens que eu mostrei para vocês, tá? Ó, aqui, gente, olha só. O diagnóstico pode ser feito com outra soma, tá ok? Nesse diagnóstico, tá? É feito tanto o ecodopli, né? Uma imagem com o doopli, que vai ver os vasos, tanto da parte arterial como da parte venosa. Não é somente de parte venosa. Aqui você vê tanto a parte arterial como a parte venosa, muito embora, tá? É só para mapear como é que está o total da obstrução, porque, clinicamente, quando o vascular vê uma situação como essa daqui, gente, ó, uma situação como essa, ele já sabe que é uma obstrução de uma trombose profunda. Pode ser também feito o exame com dímero, tá certo? E o paciente, ele fica numa situação como essa. Olha como essa pernazinha aqui tá, ó. Ela tá extremamente demaciada, já mudou de cor. Observe que o outro lado também tá, tem uma mudança de coloração da pele, mas esse lado esquerdo, ele tá mais comprometido do que esse lado direito. Então, olha só. Flegmasia, o antroprobose venosa profunda, o tratamento é com anticoagulação sistêmica, tá? Você tem que tomar medicações anticoagulantes. anticoagulantes sistêmico, porque tem que afinar esse sangue, porque se não afinar esse sangue, gente, então, realmente, é muito complicado. Terapia trombolítica sistêmica, paciotomia, tá certo? E trombectomia. Então, tudo isso daqui vão ser recursos em que o paciente vai ser submetido pra melhorar o processo de reparo lá da vascularização, pra que evite entrar no estado de necrose e esse paciente, ele venha a piorar, tá certo? Então, galera, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre flegmasia, tá certo? Lembrando que é uma complicação oriunda, né, de uma trombose venosa profunda e o paciente, ele tem que estar muito bem orientado em relação a procurar o atendimento imediato, porque se não for, esse membro, ele vai ser amputado, tá certo? Ele vai ser amputado, ok? Bom, gostaram do conteúdo? Se você gostou, vai lá, ó, dá uma moralzinha aqui no nosso canal, se inscreve nele, clica no sininho pra que você seja avisado quando a gente subir conteúdo pra você, tá? A gente tá subindo conteúdo todos os dias, tem dia que sobem três conteúdos, gente, mas se não tá subindo três, se não tá subindo dois, com certeza absoluta vai tá subindo um conteúdo por dia. E não deixe de participar do nosso podcast, tá, gente? Nosso podcast Papo com os Egóis todas as terças-feiras, às 20h30. Com mais um cheiro no coração, Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.